Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje eu vou tirar a dúvida de vocês sobre Coding de VCDS, tá? Então vamos lá, o Coding, tem muita gente que me pergunta sempre E aí Nobre, eu consigo desfazer o Coding? Eu consigo voltar o carro 100% original? Sim, você consegue, você sempre vai conseguir voltar os Codings de volta pro original Então vamos lá, uma vez que o carro ele é ativo, né? Todas as funções já existem dentro da central, o carro ele já vem pré-configurado com as funções A única coisa é que muitas das funções não vêm ativas nesse modelo de carro, né? A concessionária ou a marca em si na fábrica não manda liberado essas funções Então a gente simplesmente entra na central do carro e faz a liberação ou altera alguns parâmetros Então se a seta piscava três vezes e você quer que ela pisque cinco, a gente vai fazer essa modificação Da mesma forma que a gente consegue modificar pra mudar para cinco, a gente consegue mudar de volta pra três Se for necessário, caso um dia você resolva vender o seu carro, né? Inclusive alguns clientes já fizeram, já pediram pra voltar ao original no momento da venda do carro Mas não, em geral, o que acontece é não voltar 100% da codificação, né? Muita gente sempre pede somente pra voltar o aviso de cinto de segurança Que muita gente às vezes ainda não gosta, infelizmente, de utilizar o cinto de segurança Então a gente, no momento da venda do carro, ele vem até nós A gente reativa o cinto de segurança pra que ele volte a pitar pra que ele possa vender esse carro Com esse aviso de cinto de segurança Porque talvez o próximo dono tenha interesse que funcione essa função Uma das outras funções também, que em geral o pessoal vem e pede pra reativar no momento de venda de um carro É o start-stop Tem muita gente ainda que não gosta, que não se habituou, não curtiu muito ainda o sistema do start-stop De ficar ligando e desligando o carro toda hora no farol Então muita gente vem e pede pra gente desligar em primeira instância E depois no momento da venda, pede pra religar esse sistema pra vender o carro, né? E tá tudo funcionando perfeito pra que o próximo dono não ache que tenha algum problema com o sistema de start-stop Uma das outras coisas também, né? Que a gente faz muito é retrofit Então na questão do retrofit, por exemplo Ah, instalei o botão do TPMS, né? Que é do pressão de pneu no Jetta Ou eu instalei o botão ali de controle de tração Ou eu instalei a luz de pé E às vezes a pessoa, eu já peguei casos de pessoas que estavam vendendo o seu Jetta 2012 E ia comprar logo em seguida um 2014 ou um 2015 Porque ela gostou tanto do carro que ela ia trocar só por um modelo mais novo E aí o que que normalmente essas pessoas fazem? Elas removem, né? Esses opcionais que elas colocaram Como câmera de ré, luz de pé Botão de controle de tração, né? Feita a desinstalação E com o VCDS, uma vez que não existia no carro Você ativou pra existir, né? A câmera de ré, pra passar a funcionar o botão de controle de tração No momento você pode retirar esses acessórios E desligar também essas funções sem problema algum Não causa nenhum erro na central Não dá nenhum problema no carro Não vai causar perda de garantia caso ele esteja em garantia E tudo é voltado 100% ao original, tá? Então é zero problema, zero dor de cabeça, tá? Muita gente sempre pergunta Ah, a codificação em geral, ela causa perda de garantia? Na verdade, assim Sempre existe uma brecha, né? Então, assim, a gente nunca pode dizer com certeza Com certeza absoluta Se vai causar ou não a perda de garantia, né? Como a gente sabe Dependendo da marca Às vezes eles, qualquer coisa O mínimo possível que possa ter de diferente no carro Eles podem usar Ah, se o carro tá com libra mais baixa no pneu Eu não vou dar garantia Ah, o seu carro pininho de plástico Que você troca pelo de metal Ele pesa mais na roda Eu não vou te dar garantia Então, assim A gente nunca sabe Com qual concessionária a gente tá tratando, né? Mas existem muitas concessionárias legais no mercado Inclusive tem muita gente que Leva em concessionária Que nem liga Nem quer saber de coding Nem sabe a diferença Se tem ou não tem coding no carro Mas, como eu sempre falo pra vocês E que eu falei recentemente É que um dos codings Que o pessoal da Volkswagen Mais tá pegando no pé É o coding de ACC, né? De sistema de direção semi-autônomo Aonde causa risco iminente direto Pra sua segurança, né? Então é muito importante Que você não mexa nesse sistema original Ou não ative coisas relacionadas Ao sistema de direção semi-autônomo Porque isso realmente Causa diretamente um impacto No risco da sua vida Dos passageiros Da sua família E isso daí A Volkswagen, obviamente Vai pegar no pé Vai ficar em cima E vai sim E já tirou muita garantia De muita gente, tá? E a galera que faz coding Nesse ramo Fala que tá garantia vitalícia Mas é garantia do coding E não garantia Contra a sua perda De garantia de fábrica Da Volkswagen Ou da Audi, tá? Fica muito ligado Nisso aí que eu tô te falando E é claro Além disso daí, né? Que eu tô falando pra vocês O coding Ele pode ser voltado O original Então, às vezes Alguns clientes Às vezes ficam meio Com o pé atrás E tal Por conta de garantia E, por exemplo, vai Vamos supor que Teve um amigo meu Vamos usar o exemplo De um amigo meu Ele teve um Jetta Um Jetta GLI Era 2020 Que ele comprou E aí o carro Ele deu alguns problemas O carro estava De garantia A gente fez todos os codings E tal E o farol A algum lado O LED ficou um pouquinho Mais fraco Depois teve outros problemas No carro dele de elétrica Teve problema do banco Ficar fazendo barulho Teve uma porrada de problema Infelizmente ele pegou Um carro que não veio Muito bom E aí quando ele Foi levar na concessionária O que a gente optou? A gente optou Por voltar toda a codificação A original Para que ele leve o carro 100% original Para que eles não tenham Nenhum A Nenhum B Nenhum C Para tentar negar Uma garantia E isso eu pratico ali Com a galera Que faz coding comigo Se a pessoa falar Pô, meu carro Deu um problema de turbina A turbina explodiu Ou sei lá Meu farol parou de funcionar E meu carro está em garantia O que eu faço? Eu falo Ué, vem aqui A gente desativa tudo Você leva na concessionária Aciona a garantia Para eles não terem Nenhum A Nenhum B Nenhum C Como eu falei para vocês Para pegar no pé Ou para tentar falar Que não vai dar garantia Porque às vezes Tem coisas que Não são relacionadas Diretamente Ao problema Que está acontecendo No carro Um exemplo disso É, por exemplo Vou dar um exemplo simples Vai Você pega E você Tem o seu carro lá Codificado Tá? Você codificou Só para a seta mudar De 3 Para 5 piscadas E aí você comprou O carro zero Ele está dentro de garantia E aí a manopla de câmbio A parte cromadinha Ali, né? O de acesso escovado Com o uso Ela começou a sair a cor Ela começou a sair a tinta E ela começou a ficar escura Ou mudou de cor Aí você chega lá Na concessionária Reclama, né? Fala Pô, o acabamento Está saindo a tinta O acabamento Está uma porcaria Aí os caras olham O seu carro e falam assim Ah, mas seu carro tem coding Eu não vou trocar A manopla de câmbio Do seu carro Porque ela está estragada Porque o seu carro tem coding Mas o que o coding Tem a ver Com uma manopla de câmbio Que foi mal feita Foi pintada Com uma tinta porcaria Entendeu? Não tem nada a ver Então assim Eu acho certo Tirar a garantia Falar alguma coisa Sobre um code Quando ele está Influenciando diretamente Na questão de um problema Que o carro está apresentando Agora Quando ele não tem Nada a ver com isso Não tem o porquê Um exemplo disso Por exemplo Você fez um coding No carro E o pneu Que veio lá na época Quando você comprou Seu carro Ele começa a descamar Ele dá um monte De problema Ele começa a esfarelar E aí você vai lá E aí você vai lá reclamar Do pneu E aí você vai lá reclamar do pneu E aí você fala assim Ah, mas seu carro tem coding Mas o que o coding Tem como O coding não tem como Influenciar diretamente No pneu Se o pneu veio Numa leva ruim O pneu veio porcaria A culpa não é do coding A culpa é da marca Que fabricou o pneu E às vezes Para eles saírem ali De cena E tentarem não Bancar um problema Que veio de fábrica Às vezes eles se utilizam disso Então como eu digo Para os meus clientes E para a galera Que me conhece Ativou Vai precisar usar garantia Se quiser Traz A gente volta tudo Para o original Sem problema nenhum Leva lá Se for na sua garantia Resolve o seu problema Depois volta E reativa tudo Sem problema algum pessoal Beleza? Então se você ficou com dúvida De alguma coisa Quer saber mais alguma coisa Sobre VCDS Sobre coding Dentre muitas outras coisas Esse aqui é o canal certo Esse daqui é o canal Que está há mais de 10 anos Trabalhando no ramo de coding Eu trabalho desde 2011 Com coding Eu falo sobre coding Eu tenho um canal Há muito tempo Falando sobre coding O meu primeiro carro codificado Foi o meu próprio Jetta TSI Lá em 2011 Quando eu comecei A pesquisar Estudar Correr atrás disso E também eu que fiz isso Ficar popular no nosso país Eu que divulguei E corri atrás ali Para que todos conhecessem Sobre coding no nosso país E também Lá desde o início Que eu fiz muitos retrofits Que a galera nem imaginava Que dava para fazer E eu já estava lá Fazendo retrofit para a galera Beleza pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Espero ter tirado a sua dúvida Caso ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo E é claro Deixa seu like Porque o YouTube só entende Que o vídeo é bom Quanto mais like tem Eles entendem que o vídeo é bom Eles entregam esse vídeo Para mais pessoas E de qualquer forma Além de o YouTube estar me ajudando Vocês também vão estar me ajudando Até porque sem vocês Eu não seria nada E é claro também Se inscreve no canal Porque você vai ficar sempre atualizado De tudo que a gente tem aqui no canal Para falar de coding Para você Beleza? É isso aí pessoal Abração a todos Tchau tchau